Dessa parada, dela se malha, só me ouvindo na tua tune Bebe, bebe, é de limpo que é bailão Tem brasa, enche o copo, acende o balão É que eu tô um nojo no meus trajes Suavidade, meu mano, você tá rimando comigo Sinceramente, tuta, cê tá até perigo Até porque, meu tuta, essa é a esperança Cê ganhou do JP e o teu preveio aqui com sede de vingança Aê, então tá tudo bem, cê sabe tuta Cê olha no meu olho, cê vai virar meu fã Falei que eu tenho sede de vingança E eu tenho fome de rima, considera isso o fim do ramadã Aê, então tá tudo bem, cê sabe tuta Sinceramente, tuta, agora eu vou falar Eu sempre tô representando essa porra de escola Do rap mesmo, sem seu aluno exemplar Demorou, vem assim, vem Ei, se cês amam essa cultura, como eu amo essa cultura Grita, hippie, hippie Se cês amam essa cultura, como eu amo essa cultura Grita, hippie Demorou, cê vai tentar, vingança vagabundo E Zé vem mandando sempre o freestyle de outro mundo Cê não assistiu Chaves, cê não sabe o esquema A vingança nunca é plena, mata almeia e venena Demorou, como agora se arrumou caô O maluco falou que tá na sede de vingança Esses MC que aqui me dá ânsia Porque demorou, ô menininho Você e o JP, vou botar os dois para chorar no cantinho É uma nele pra chorinha Trago rima sempre com rateria Tu sabe que é muita ideologia Você não vai aguentar, não tá na mesma sintonia Rimando com você, agora eu avacalho Preferia o espelho, eu teria mais trabalho Não, não É o rap de Fuertal Com o rap de GR, caralho E aí, vamos votar com consciência Barulhos, barulhos pra quem gostou das imas do Dupré Barulhos, barulhos pra quem gostou das imas X Isso é um a zero pela plateia E aí, jurados, três, dois, um É isso, isso é um a zero Ainda bem que tá na bolada E tudo que vai Tudo que vai Solta o bicho Rapaziada, sabe quantos dias esse cara ficou no busão pra vir pra cá? Três dias Então vamos fazer barulho, que o bagulho vai ser louco E aí, é o rap de Fuertal Invadi na cena, é o rap de GR É o rap de Fuertal É o rap de GR É o rap de GR Agora eu peguei três dias de viagem E você vai seu corpo que eu vou levar na bagagem Porque você sabe que eu sou ágil Eu peguei os três dias, pelo menos eu peguei uma chave fácil Porque você nem considera adversário Porque tu sabe agora, eu rimo pra caralho Você tá de verde e eu estruturo Venezuela, pau no cú do Nicolai Maduro Você também de pra caralho Porque tu sabe agora, eu esbanja Só sei se você tá de verde Mas me falaram que dessa quebrada Você era o mais laranja Isso é sessão de ataque Se prepara que é rima estruturada Eu tô esperando você responder Porque falaram que você era MC de decorada Vem, 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 vem Tá de mim, pode mentir, parceiro Oh, 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 oh Yeah, oh, oh, oh A vingança vai envenenar a minha alma Sabe vagabundo que agora comigo aqui não brinque Só que esse idiota nunca ouviu o MC Cauã Que veleno de cobra pra nós é drink Aê, se passa tudo bem, cê sabe mano Sinceramente truta, agora eu faço o fim Falou que vai me mandar pro cotinho Manda pro cantinho do pensamento Assim que eu virei um monstro de MC Aê, na moral Sinceramente truta, sabe cê se fudeu Ele tem mais trabalho rimando contra o espelho Espelho, espelho meu Existe alguém melhor do que eu? Aê, só te fazer um bosta Não decoro, te ganho na resposta Terceiro, terceiro, terceiro É isso, é isso Por vocês, terceiro round Jurados, 3, 2, 1 Terceiro round Então vem na vibe que é bom bebe E aê, e aê, e aê Tá o geral rendido, tá geral rendido Bota a mão pro alto que esse bicho é de bandido Tá geral rendido, tá geral rendido Bota a mão pro alto que esse bicho é de bandido Bota a mão pro alto que esse bicho é de bandido Ei, ah Veneno de cova é drink É isso que esse cara disse Pra mim você é emice Que vem sempre com covaquice Porque tu sabe que cê é bang bang Talvez cê é cachaça Não precisa de para esquentar o sangue Pode esquentar meu sangue Tudo bem meu mano Sinceramente truta, sabe que eu tô improvisando Só que agora a sua vida aqui tá por um fio A chapa tá fervendo Mas eu te mato a sangue frio Você vai me matar a sangue frio Demorou agora, minha vida tá por um fio Só que você sabe que é essa que é a parada Não importa, só preciso de um fio Pra uma chance sustentada Tipo chance sustentada Pode pôr meu mano Sinceramente truta, agora eu não cometo engano Te mato a sangue frio, cê é moleque Pode chamar o topê de avelminável Homem do rap Se é avelminável, homem do rap Só que eu vou te brincando Eu te acabo no bom pep Se a sede de vingança ou aliado Que vingança é essa? Que os ambos MCs saem furchados Digo no centro certo, eu conquisto minha vitória Sinceramente truta, sabe que cê é história Tá procurando yeti, sabe que a rima é plena Esse que é o pé grande, mas a mente é pequena Sim, ei, ah Ei, ah, ei, 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 ei Demorou, ah, cê quer falar Mano, eu sou o pé grande E agora na rima eu trago a avalanche Porque você sabe que a sua mente trava Você é o curupira Pois você volta da sua porta pra lava Tudo bem, não volta, sai da palavra Pode pá, sinceramente truta Agora eu vou ter que surrar Até porque meu truta, sabe que eu tô na boate Você é o yeti, viva minha mãe, eu tô um iate É isso, caralho Então vamos voltar, que o bagulho é louco, tio Vamos voltar? Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Isel Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas de Dopré Por que você? Dopré Jurados, 3, 2, 1 Dopré Barulhos pra esse moleque que ele merece pra porra, tio